Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez trago-vos mais um unboxing da minha habitual Nerd Lock e mais uma vez a versão Sci-Fi. Ora, aqui está ela. Tenho feito a Sci-Fi porque daquelas que eu experimentei, esta é aquela que, a meu ver, tenho de conseguir estar mais consistente em termos de artigos, do tipo de artigos que eu gosto. Não quer dizer que não venha também a voltar a subscrever a de horror ou até mesmo a clássica, mas para já vou-me mantendo na Sci-Fi. Gostaria de dizer, esta é a Sci-Fi de Março e é um bocadinho mais pesada que o habitual. Por isso vamos ver o que é que nos espera no seu interior. Ora, vou fazer aqui um costume online unboxing. Vamos ver. Ora, assim, logo aqui lá de cima aparenta-se ser a T-Shirt. Vamos ver. e é, ora, a T-Shirt. Ora, vê se conseguem perceber. Vou tentar ajeitar aqui as coisas. aqui um combate. Exatamente. Um combate entre o que me aparentava ser, pelo menos um deles, o Terminator e o combate entre dois Terminators. combate de boxe. Talvez isto queira ser, queira imitar aqueles cartazes que anunciavam os combates de boxe. assim, há uns aninhos atrás. Pá, está muito fixe. É um pouco diferente também a impressão da T-Shirt. Não é como costuma ser, portanto, que é um sublimado. Mas, pronto, pá. A qualidade da T-Shirt continua a ser impressionante. Da Shirt Punch. Ora, T-Shirt muito, muito fixe. Aqui. Ora, próximo artigo. Ora, muitas coisinhas, muitas coisinhas. Olha assim. Ok. Este pequenino. Antes de mais, os temas para esta caixa. Doctor Who, Quinto Elemento e... Não me recordo sinceramente o outro. Normalmente eles dão três pistas e dizem mais alguma coisa. Mas, pelo menos, estes eram três. O Doctor Who e o Fifth Element. E, como tal, está aqui o Multipasse. Que a Lilo... A Lilo... A Lilo... Mostrou no filme. Muito fixe. Por acaso, fiquei... Isto saiu numa outra boxe. Vi o unboxing em que isto saiu. E... Pá, está muito, muito fixe. Não sei se é igual, mas a outra aparentava que poderia. Portanto, dava até a hipótese de se poder retirar o cartão e pôr um cartão nosso. Do género BI. O cartão do cidadão e assim desse género de cartões. Este não me parece que dê para esse efeito. Portanto, é mesmo um artigo merchandising. Portanto, para expor do Multipasse. Do quinto elemento. Muito, muito, muito fixe. Não sou nenhuma Lilo, mas pronto. Ora, mais. Temos aqui um outro artigo grande, mas algo aqui pequeno no meio. Ok. Portanto, tem outro Multipasse. Se quisermos pôr os nossos dados. Então, o que eu percebo, portanto, este que vem, por defeito, tem dados preenchidos. Este vem com os dados em branco e, com certeza, há de ser para nós colocarmos os nossos dados e até, possivelmente, uma foto. Está bem giro. Depois pode-se colar ou encaixar. Está muito fixe. Ora, o que é que tens mais aqui? Ora, não sei em qual é que é que é tirar. São dois artigos que parecem-me grandes. E aqui o mais pequenino. Aqui. O Pocket Pop Keychain. Peço desculpa. Do Groot. Dos Guardiões da Galáxia. Muito fixe. Eu sou conhecionador de Pops. Mas não costumo colecionar os porta-chaves. Só tenho os que têm saído nas caixas. Mas são muito fixe. E cá está mais um. Não digo coleção, mas para o ajuntamento destas figuras. Muito fixe também. Agora, acho que não se sabe. Acho que estão aqui já os outros dois artigos grandes. Agora, tirei este aqui com o saquinho. Está dentro do saco. Ok. E parece-me ser exatamente. Um copo que é a TARDIS, do Doctor Who. Portanto, isto, um copo onde, através deste furinho, pode-se pôr uma palhinha, penso eu. E para beber, portanto, o nosso café da manhã, o nosso sumo, a nossa água. Por acaso, muito fixe. E até material robusto. O material, portanto, parece-me ser bom. Não é vidro, é um plástico torreirinho. Portanto, da franquia Doctor Who BBC. Muito fixe. Agora, o que mais, tirar este artigo grande, é ver se consigo tirar sem olhar a paredes. Agora, e mais um artigo de Doctor Who. E desta vez uma pasta. Uma pasta. Agora, uma pasta. E uma pasta que é uma lancheira metálica. A ver se consigo tirar isto sem desmanchar muita coisa. Deixa-me lá ver. Ok. Ok. Ó. Aqui. E uma lancheira, portanto, com também a TARDIS. E parece que vem qualquer coisa cá dentro. Aqui diz mesmo o que inclui. Ok. Ok. Já estou a ver o que é que inclui. Vou-vos mostrar. Ora bem. Isto agora. Qual é que será? Parece-me. A parte vai deixar de ser assim. Vamos aqui abrir. E são decks de cartas do Doctor Who. Dois decks de cartas. Portanto. Vem aqui. Dois decks de cartas. Muito fixe. Vamos ver se... Ok. Não vem mais nada. Portanto. Está caixinha. Vazia. Tirando disto. Plástico. Como vêem as cartas. Dá para guardar um monte de estralha. É uma lancheirazinha. E as cartas. Agora vamos ver. Vamos ver. Vamos ver o que é que consiste as cartas. Tentar sempre não danificar os artigos. Tentar sempre não danificar os artigos. Dois. Isto é aqui atrás. Ok. Isto são portanto cartas relativas a histórias. Há de ser nomes de Personagens Nomes de episódios Vou só mostrar aqui alguns Portanto, diz aqui The name of the doctor Ok Episódio Em que houve o ano O grau de assusto E o Hall of Fame Mais uma Portanto Montes e montes Eu sou sincero, não sigo Não sigo muito Doctor Who Conheço o conceito Mas nunca segui assim muito Muito regular Então é pena que Eu não consigo desenvolver muito O que é que as cartas Significam Esta possivelmente Eu não vou agora abrir Posso mostrar depois Há de ser Heroes and enemies Há de ser os heróis E os arqui-inimigos De cada De cada um delas Mas o conceito Está muito fixe Portanto, uma lancheirazinha Da TARDIS Com as cartas Ora, o que é que temos mais aqui Mais um artigo pequeno Um artigo pequeno Que é uma reaction figure De quinto elemento E calhou-me Ali Com a roupa Portanto, estas stripes Que Colocaram Assim que ela chegou À terra Muito fixe Também não sou Colecionador Digamos Afincado De figuras reaction Até eram figuras Que não 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 me chamavam Muita a atenção Mas as que Têm saído Nas caixas Que são as únicas Que eu tenho Não tenho comprado Fora Em lojas Só tenho as que têm Saído nas caixas Até têm sido De temas Que eu gosto Já tenho do exterminador Tenho do all-in E agora Do fifth element Tem sido Portanto De filmes Temas Que eu gosto E esta é mais uma delas Há um artigo Para ficar com ela Que é A melhor Portanto Isto depois É Os outros Elementos da coleção Não sei se nas caixas Tenho a ideia De que Poderá Ter Saído Diferentes A outras pessoas O Corbin Dallas Eu lembro A versão Com outra Com outra roupa Que ela não tinha O Ruby Rod O Zorg A D.Va E o Dos Mangalore Portanto Isso é mais perto Para vocês verem Ok Portanto Uma reaction figure Vê se mais Há uma coisa Ok Aqui O que é que é isto Ah A palhinha Para O copo Aqui Da TARDIS Ok Espetáculo Vem com parinho E tudo O próximo unboxing Já vou fazer com isto A ver o velho Do chazinho Ora Dá uma sensação Que É tudo Ou vem aqui Alguma hardprint Exatamente Exatamente E Muito fixe É uma hardprint Portanto Dá uma sensação Que é imitar Uma reaction figure Do Boba Fett Star Wars Muito Muito fixe Há quantidade De hardprints Que eu já vou tendo Acho que vou ter Que arranjar Um Não digo Um expositor Para ter aí Como se fossem Fotografias expostas Mas Um álbum Se calhar Um álbumzinho Com micas Para os colocar Já vão sendo Algumas E de resto Portanto Penso que seja tudo Só são os Postais do costume E Exatamente Está vazia Vamos ver então Aqui os Spoiler cards E os Spoilers Desta caixa E os spoilers Da próxima Portanto Desta caixa Cá está Os dois artigos Da Doctor Who A caixa e o copo O copo Podiam ser dois A TARDIS E Portanto Uma outra figura Que lá está a peço Desculpa Como não sigo Não sei Ok 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 Um Weeping Angel Sei que esta figura Não me é estranha Porque Portanto Há o pop Desta figura Do Weeping Angel Dos restantes artigos Portanto É o Classic Boba Fett Action Figure Print Ok O Funko Pocket Pop Keychain Que poderia ser Três Três diferentes Portanto O Rocket O Groot Ou o Baby Groot Ok E A mim Saiu-me O Groot I'm Groot Mais Diferentes Ok Um exclusivo Multipasse Exatamente Podemos fazer Personalizar o nosso Multipasse Aqui a T-Shirt Cá está É relativo Mais ao Streamador 2 Ao dia do julgamento Judgment Day Que Portanto O combate Entre Entre os dois Entre os dois Streamadores E a figura Reaction Fifth Element Que Pelo que me dá a entender Poderia ser Uma de quatro Lá está As duas Lilo Duas versões Da Lilo Uma do Corban Dallas E o Zork Ora Ok Portanto Spoiler Card Para o próximo Mês de Abril Podemos contar Portanto Com Items Astronomical Items De Star Wars E Metagalactic Items De Firefly Doctor Who Novamente E Um Item Exclusivo Do ET Ora Sim senhora Muito Muito fixe Portanto Se relembra De assim Muito rápido O que Veio nesta caixa Hora de print Action figure Do Boba Fett Do Boba Fett Assim Para não Estregar nada O Groot Pocket 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 Kitchen Não me sai bem a primeira Uma mancheira Com Dois decks De cartas Alusivos O Doctor Who Um copo Doctor Who Atardis Com a respectiva Palinha O Multipath Multipasse Da Lilo E Um Auto Comando Para colocar Personalizável E A T-Shirt Para representar O combate Entre Dois Exterminadores Ah E claro Estava a me esquecer A reaction figure O que dizer Desta caixa Veio recheada Percebeu-se bem O motivo De ela estar Um pouco mais pesada Que qualquer costume Passo Cinco estrelas Apesar de Não seguir muito A série Do Doctor Who Tenho noção Da série E penso que Os artigos Que saíram Passo São espetaculares Que é o do Quinto elemento O Exterminador Que foi a T-Shirt E aqui O Do Quinto elemento O Pocket Pop Keychain Se tivesse que dar Segar uma nota A esta caixa Não há menos Há Por aí Por isso Continua a ser A minha caixa De eleição E Pelo menos Para já E acho que vou Continuar A subscrevê-la Só uma nota Eles são Relativamente Não são relativamente São mesmo Muito rápidos A fazer a expedição Esta empresa é do Canadá Marmoc é do Canadá Eles Portanto A subscrição Desta caixa Em específico Da Syfy Termina no dia Cinco De cada mês Eles no dia útil Seguinte Praticamente Começam a fazer O envio E Num prazo máximo De duas semanas Ela está cá Esta Portanto Vendo o dia 11 Numa semana Esteve Foi enviada E recebi hoje E pronto Pessoal É tudo Não me alongo mais Subscrevam Deem a vossa opinião E Vemos aí Para outro vídeo De unboxing Ou de outra coisa qualquer Pessoal Fiquem bem Tchau Tchau